Depois de uma semana de merecido descanso, os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta segunda-feira no CT Lonier. Antes da atividade em campo começar, os atletas fizeram o tradicional batismo Alex Telles. Precisou passar pelo corredor polonês. Alex Telles, lateral esquerdo de 31 anos, será apresentado nesta terça-feira no estádio Newton Santos, mas ainda não foi regularizado. A atividade desta segunda contou também com o retorno de Matheus Nascimento. O atacante de 20 anos está no processo final de recuperação de uma cirurgia na coxa direita, após sofrer uma lesão muscular no fim de abril. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.